De repente o clima pesa, não entendi mais nada A noite estava completamente mudada Muitos moleques cheiravam do banheiro da escola Fazia fila no bagulho pra dar uma bola Refletindo memórias e abastecer a moral Legue com a mão na cintura, fazendo cara de mal Sobrevivido nesse medo do vício maldito Aprendeu tudo de errado, por isso eu mesmo me ensino Por enquanto considerado apenas um igual São vários na roda, estes são de pagar pau Seu sonho ser um traficante respeitado Vida eterna, chegados pra todos os lados Muito dinheiro, muitas armas, muita munição Muitas mulheres, um opala, um casarão Profissão perigou, outros latrocínios Se tudo fosse assim, tão fácil, tão tranquilo Mas o destino se armava, a sua mente mudava Os conselhos de seus pais não serviam mais pra nada É na escola, já não era aquele inofensivo Rapidamente desprezava os seus antigos amigos Só pensava em maldade, roubos, assaltos e drogas Nada te regenerava, véi O crime é foda, seus aliados agora assassinos E traficantes, diferença de idade Tô ligado, é muito grande Parou de estudar Estava em todo lugar, bem notado na quebrada Já dá pra imaginar Amém Saia de vez na vida do crime A volta da morte não subestime Esqueça o mal que passou O exemplo que ficou Moleque, atitude, se ilude no crime Vida, pacata, honestidade Quem define estava apenas começando a sua vida criminal Muitas drogas na bocalha, onde ele era o tal A senão pesado, buracos na parede São as armas que se compram, que se vendem Seus pais se preocupavam, não iam mais em casa Passavam dias na rua, não pensava em mais nada O tráfico grande, vários pontos espalhados Mela cocaína, baseado, fim preparado Muito dinheiro, tinha tudo o que queria Mas hoje é um, amanhã é outro dia Arrumou uma dona por quem se apaixonou A gravidez estava prestes, quatro meses se passou A barriga da mina já estava desprezível Queria ver no seu filho o mais breve possível Comprou todo o bicho ao mal, fez o quarto do moleque Aguardar mais uns meses pra ver o seu pivete Mais um imprevisto na quebrada, um tiroteiro Sozinho agora se transformou em pesadelo Bala perdida, atinge o canho da menina Apenas o disparo, acabar com duas vidas Recomeçar de novo, sozinho novamente Reciclo apesado, culpados e inocentes Morrem a cada dia, periferia, subestima as leis Em cada quadra da favela tem um rei Nesse meio estava aquele rapaz Enjuriado com uma miséria a mais E se ver sua família terminar Antes de começar Como será que essa história vai acabar? Saia de vez da vida do crime Saia de vez da vida do crime A volta da morte não subestime Tem que respeitar a lei Esqueça o mal que passou O exemplo que ficou Retornava a bocada Assim continuava Vida precária Tráfico de drogas Armas Muitos se separavam Guerra também não faltavam Favela contra favela Quadra contra quadra Pegou sua carreta Aos dezoito de idade E um obala Seu sonho Virou realidade Vou pôr a guerra em dia Cinco caras No carro Todos os punks Pra jogar Não ser jogado Rolé na outra Quebrada Estava ali a rodinha Os irmãozinhos se acabando Cheirando cocaína Muito tiro Disparado Peteciam Tão De longe então Fizeram regaço Bala pra todos os estados Muita munição Alguns tentaram fugir Mas não tiveram espaço Uns caindo E outros rastejando É embaçado A atração da rua Hoje é ver o sangue espalhado Jogar ou ser jogado Eis a questão No mundo do crime É cadeia ou caixão Viraram a esquina E os ganãs já estavam em cima A rotina se repete Balas perdidas Acertaram o moleque Não tinha nada a ver No mesmo local Ele veio a falecer Continuava a guerra Mais um corpo no chão Chacina do caralho Irmão mata irmão A polícia mete vinte Acertaram o motorista Morte cerebral O Opala sai da pista Várias capotadas Quem tava dentro Já era Hoje segue o seu destino A sete palmos da terra Sabe a atividade da vida do crime A volta da morte não sou possível Vem que respeitar a lei Antes que digam amém Saia de vez da vida do crime A volta da morte não sou possível Esqueça o mal que passou Tu é exemplo que ficou Tu é exemplo que ficou Tchau Tchau Tchau